Uau, olha só esses skates. Eu preciso comprar um desses. Vou falar pra minha mãe. Ô mãe? Sim, querida? Mãe, eu quero um skate. Você pode comprar pra mim? Skate? Que skate, filha? Olha, fala aqui o seu pai, talvez ele deixe. Tá. Pai, o que tá fazendo? Tô vendo TV, filha. Pai, posso fazer uma pergunta? O que que é? Você pode me dar um skate? Skate? Olha, filha, pra que você quer um skate? Olha, pra ficar andando, né, pai? Você tem que ver muito irado os skates que tá na promoção, pai. No AliExpress, por favor, pai. Compre pra mim. Filha, eu não tenho... Você sabe que eu não tenho condições pra comprar um skate pra você. Por favor, papai. Filha, ó, faz assim. Eu vou te dar o dinheiro pra você juntar. Tá bom, pai. Mas pode me dar agora? Tá, pega lá na minha cartinha. No outro dia... Oi, Rainbow, pai. Oi, Raíssa. Oi. Oi, Júlia. Tem alguma novidade? Sim. Meu pai tá me dando dinheiro pra me comprar um skate novo. Oi, que legal. Tá, mas... Como que você vai comprar? Pela internet, ué. Bom, então tá, né? Boa sorte com o seu skate novo. Obrigada. Tchau, meninas. Algumas semanas depois... Filha... Sim, papai. Ai, meu Deus. Hoje é o dia. Olha, eu tô aqui o skate que você tanto queria. Ah, que legal, pai. Olha isso. Tá ao contrário. Ah, é. Valeu, pai. Essas crianças de hoje em dia. Esse foi o melhor dia de todos. E pensar que eu demorei muito pra conseguir esse skate. Olha que legal. Oi, meninas. Oi, Júlia. Oi. Nossa, você conseguiu seu skate novo? Sim. Você gostou? A gente também ganhou coisa nova. Ah, é? Então vocês podem mostrar pra mim? Claro. Eu vou pegar a minha coisa. E eu também. Bom, com certeza não é melhor do que o meu skate. A minha mãe me deu uma bike. Uau, que da hora. Você gostou? Sim, é... Sim, mas eu ainda prefiro minha skate. Então tá, né? E você, o que você ganhou, meu pai? Tá, eu vou pegar pra você ver. Hum... Oxi... 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 Oxi...